Dando continuidade ainda no nosso livro de atividades lá em matemática na página 39 e 40. Na página 39 eu vou fazer a leitura para vocês do trava-língua que diz assim O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem? Quanto tempo por dia você acha que você passa na escola? Quando a gente está juntinho lá a tarde toda na nossa escola, quanto tempo a gente fica junto? Respondam aqui. E o que você acha possível fazer em um dia? O que a gente consegue fazer na hora que a gente acorda até a hora de ir dormir? Que atividades necessitam de mais de um dia para serem realizadas? Será que uma festa de aniversário, uma viagem, a gente consegue realizar em um dia só? Não, né? Nós temos que planejar. Então, às vezes, ó, leva um dia para a gente planejar a nossa viagem, a festa de aniversário. No número 2, você vai desenhar algo que considera que dure muito tempo, aqui no quadradinho verde, e pouco tempo no vermelho. Certo? Na página 24, vocês vão desenhar o que você pode ver no céu durante o dia e a noite. Desenhe nos quadros o que você faz pela manhã e pela tarde. Certo? E essas foram as atividades de hoje. Beijinhos para vocês!